Continua a jornada Parece que tá aprendendo a dirigir Vamos lá Ali é o Morro Branco Bom, não tá subindo ninguém Então não dá pra descer tranquilo Descer tranquilo que eu falo assim Se precisar Mudar de faixa a hora que tá descendo Não tem perigo de Atrapalhar ninguém Aqui é onde o pessoal Solta de parapente, mas não deu pra Pra ir lá Onde o pessoal tá Tem só Dois saltando lá E tá lá pro fundão lá Tem dia que tem muita gente Aí é mais fácil Pra ficar com liberdade pra filmar No caso tinha só dois E um monte de gente lá parado A gente fica meio sem jeito de filmar Vai que o pessoal não gosta Sei lá Olha o da caminhonete que ele fez aqui Não adianta o cara ter um carrão Mas não saber usar, né? O jeito que ele tá andando ali Se tivesse com um chum Com umidade aqui Ele não subiria Porque o que ajuda o carro Não é a tração Essas coisas É saber usar, né? A velocidade Que vai entrar na subida A velocidade Que vai entrar no obstáculo Mais ou menos isso Mas tem gente que pega O carro dos outros Pra passear, né? Aí quanto mais graça Fizer melhor Olha lá Um parapente Esse pessoal que vem assim Em menor quantidade É aluno que tá treinando Essa poeira aqui É bem traiçoeira Que ela pode esconder trilho, né? Trilho Aqueles riscos No piso Aí a poeira tampa Tá aí as cruzes Deixadas pelos romeiros Tem o pessoal que vem De longe, né? E deixa A cruz aí Mas depois vem buscar, né? Mando sagrado Bom Jesus De Pirapora Amém Pirapora Porto Feliz O começo ali tá cortado Parece que é Miguel Torneiro 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 Data de saída 14 de março Chegada 29 de março 2013 Décima Sétima Cruz O pagador Índio Nelson Etionzinho A situação Que a Lander ficou Dá uma voltinha Só na poeira Pois é Aqui é Pirapora Do Bom Jesus Cidade dos Romeiros Tá aí Diversas cruzes Que o pessoal Traz e deixa aí Saída 25 do 3 Hans Bileia Johan Tininho Danilo Zelão Pére Vinícius Bruno Piracicaba Pirapora Então tá Vamos andar mais? Olha lá O pessoal Soltou Lá é o alto Onde o pessoal Pula E fica dando volta Aí Quando o vento Favorece Vamos em frente O ambiente Da Lander Mesmo que ela não tá Mais original Mas é o ambiente dela Não deixa de ser A casa Fica por aqui Fica por aqui